Vamos orar dia 30 de dezembro, ore pelos cristãos ex-muçulmanos na China que estão detidos em campos de reeducação por mais de seis meses sem explicações e incapazes de ter contato com seus familiares. Ore pelas esposas e filhos. Este é o pedido de oração do dia de hoje. Diariamente disponibilizamos para esta rádio informes e a campanha Vamos Orar. Esteja atento à programação para ficar bem informado. Podendo visitar www.orarpelaigrejaperseguida.blogspot.com